Salve, salve rapaziada, boa pra nós, também iniciando pra mais um videozão do mingo naquele naipe rapaziada. Vídeo zão de domingo aí pra vocês, espero que vocês estejam bem. Rapaziada, o esquema é o seguinte, hoje a gente tá aqui novamente no GTA V e mano, olha só no lugar onde eu tô rapaziada, dá uma atenção. Se liga só família, encostei em outro eventinho aqui que tava tendo, não é oficial ainda, mas acredito eu rapaziada que semana que vem vai ter um campeonato, um torneio, um negócio assim e a gente vai só pra brincar, certo? Se liga só rapaziada, encostei aqui ó, tem guincho, tem um monte de coisa aí rapaziada, guincho plataforma, eu vim com o Pebinha, o Pebinha tá ali atrás ó, eu trouxe o chevetão e rapaziada, eu tava brincando aqui com os caras e mano, já deu ruim no chevette rapaziada, mas fazer o que né? Mas ainda dá pra dar aquela driftada monstra e tem um negócio pra falar pra vocês. Eu mexi num esquema lá no escape do chevette, que eu achei legal rapaziada, o barulho ficou mais da hora e eu coloquei um negocinho a mais no motor, certo? Agora o motorzinho tá um pouquinho mais forte. Se liga só rapaziada, tem uma galera aí tirando uma resenha, entendeu? Manos, tem uns carros aqui diferenciados e eu quero mostrar pra vocês. Se liga só, o Pebinha tá aí ó, daquele jeitão. O Pebinha tá aí rapaziada, e se liga só nesse Nissan Skyline meus manos. Esse aqui é show de bola hein, é um dos primeiros Nissans Skyline, se eu não me engano. E ó, isso aqui tá zero hein rapaziada, GTRzão, raiz. Olha só a direção desse lado. E vocês tão ouvindo um barulho ó, ó. É o chevette rapaziada. O chevette tá com um barulho extremo, que tá cobrindo o barulho de todos os outros dos carros aqui, tá ligado? Aquele Nissan ali, quem lembra? Do episódio passado aí a gente deu uma driftada com esse carro aqui. Episódio retrasado na verdade né, porque o passado foi o rolezinho com o chevette na cidade que quase deu ruim. Mas olha só, olha aqui rapaziada, chevetão. Fiz um esquema ali ó, ali só tá a ponteira original, mas o trampo mesmo tá no meio do escapamento. Olha a sujeira que tá esse carro rapaziada, dando uma brincada aqui com os caras, tira o capô também. E olha só, olha que beleza, a batida aí ó. O carro tá todo desalinhado rapaziada, vou ter que fazer um trampo nesse carro aqui, certo? O chevetão tá aí ó, velho de guerra, novo. E vambora, olha só nesse carro aqui rapaziada, se eu não me engano o nome dele é Sephiroth, um negócio assim. Sephiroth, mano é um bagulho assim, quem conhece esse carro aqui, comenta aí abaixo, certo? Ele é um Toyota rapaziada. Esse aqui é louco hein mano, se não é um Toyota é um Nissan, é um dos dois. Mas que o carro é da hora é rapaziada. Aqui ó, o nome dele ó, Sephiroth, Nissan, que eu falei Toyota não, é Nissan, beleza? Olha a boca do escape meus manos, o carrinho também tá sujo, os caras estavam brincando aí também. E olha só esse ômega rapaziada, ômegazão, meu amigo, olha o motor do ômega. 3.000 twin, 24 válvulas, mano acredito que isso aqui parece ser motor de, de, como é que é? Hilux mano? Sei lá, esse motorzão aqui não é desse carro, é da Toyota, o carro é Chevrolet. Olha só, por dentro ali também, já tá com os trampinhos. Nossa, o banco tá logo, o cara tirou logo o banco, ah verdade, o cara passou pra lá com o banco. Ó o bichão tirou logo o banco do carro rapaziada. Vou falar pra vocês, aqui é canhão também, me tem umas rodinhas de ferro pra dar aquela brincada. Meu carro já tá amassado também rapaziada, hoje quase todo mundo rodou na pista, certo? Mas é isso, vamos colocar o Chevetinho pra dar uma brincada, depois eu vou pegar o carro de alguém aqui pra dar uma zoada também. E é isso aí, vambora. Vambora rapaziada, olha o barulho do Chevet, ó. Tá ouvindo, ó. O carrinho tá um pouquinho apimentado, né rapaziada? Agora tá gostosinho, meus manos, ó, ó. Circuito novo, vou apresentar pra vocês aqui, ó. É longe, hein rapaziada, isso aqui é longe de casa, hein. Ó. Só naquela brincadinha de leves. Toma rapaziada, só a cortada de giro de Chevete, ó. Chevetão tá, mano, barulhando tudo, hein. E tá sabonete, moleque. Esses pneus aqui que eu coloquei é sabonete demais, rapaziada. Total, mano, sabonetão. Bagulho, dá pra, ó, deslizar tudão. E hoje tá um solzão, um domingão, tudo com âm. Tá da hora hoje, rapaziada. Ó. Circuito monstro, hein. Os caras acham o circuito aqui. Toma. Rapaziada, eu tô pra montar outro carro, entendeu? Esse aqui é o Chevetinho só pra gente dar uma brincada. Mas eu tô querendo montar um carro específico pra cá, entendeu? E apareceu uma oportunidade boa ali, rapaziada. Uma BMW E3. Mano, o carrinho é da hora, rapaziada. Então, acredito eu que semana que vem a gente vai lá dar uma olhada nesse carro. Ver se compensa comprar, entendeu? E é isso. Mas no torneio, no campeonato que a gente for, a gente vai com o Chevet, beleza? A gente... Nossa, aí, eu rodei. A gente tava montando o Chevet aí pra dar uma brincada. E também pra ir, sei lá, mano, competir com alguém, dar uma brincada com alguém. Ó. Daqui a pouco eu vou puxar o drone, rapaziada. Eu vou fazer umas cenas aí pra vocês. Daquele jeito que vocês gostam. Ó. Toma. Chevetão, fivé de guerra. Aqui aguenta, fio. Coloquei isso no carro também pra dar aquela desbaratinada. Porque depois da última vez aí que eu tava andando na cidade, né, mano? Deu ruim aí. Os caras já ficou meio que... Meio pá. Eu falei, mano, vou colocar um insul filme nesse carro aqui. Pra ninguém ver eu. Tamo aí, rapaziada. Firme e forte. Vambora. Já vamos pegar outro carro ali pra gente dar uma brincada, beleza? Pegar o carro emprestado ali de alguém. Pra gente fazer uns testes também. Ó. Tá sabonete, rapaziada. Chevetão tá sabonete demais, hein? Ó. Comer um pouco de grama. Uh. Nossa senhora. Que pancada. Ah, já deu mais uma amassada no carro. Que se lasque. Eita. Não é pra sair, não. Já deu uma amassadinha no carro de novo, mas... Tá ligado, né? Não é que eu compro carro pra isso, rapaziada. É pra moer sem dó. Quem tem dó, leva pra casa, mano. Ó. Aqui é na maciota, você não usa na embreagem. Só acelerando mesmo. Mas chega em grande estilo, né? Daquele jeito, rapaziada. Deixa eu deixar o chevetão aqui e já vamos sacar do outro carro aqui. Vambora, minha família. Acabei pegando o Sephiru aqui, ó. Nissan Sephiru. Esse aqui é mais borrachudão, ó. Ele é mais rígido, vamos dizer assim, na pista. Ó. Aí não desliza muito não, rapaziada. Mas falar pra vocês que o carro é da hora, é, mano. Ó, macio. Ó o barulhinho do carro, que da hora. Chevetão, mó gritaria. Esse aqui tem mó bocona no escape, não tá fazendo um barulho sequer. Tá entendendo, né, rapaziada? Ó. Que delícia, papai. Carrinho desliza legal, hein. Opa. Roda não. Aí, que da hora, rapaziada. A gente só não pode zoar o carro do parceiro, né? O parceiro emprestou o carro aí pra nós. Olha, só foi falar, hein. Mais na condicionada, ainda bem. Olha só a visão por dentro aqui, família. É complicado, tá ligado? O bagulho tem que ser em visão em terceira pessoa mesmo, porque... Primeira pessoa é meio complicadinha, meio chato. Mas é isso. Vou pegar voltando aqui, ó. Toma. A gente já conseguiu fazer aquele... Aquela manobra radical. Ó. Toma, moleque. Que que é isso, papai? Vai, desenrolou agora, hein. Vamos pegar outro carro aqui só pra finalizar? Vambora. Mas eu e minha bolsa, né? Já volta, rapaziada. Pera aí. Aí, desenrolamo o ômega, hein. E olha só. As portas tão logo zoadas, rapaziada. O bichão deu uma batida ali, deu uma pancada no carro. Que desalinhou tudão. Mas a porta não tá abrindo, não. Olha, esse carro é muito pesado, mano. Mas ó, o bicho desliza bonito, filho. Tá com kit turbo aí. Certo? Mas eu tô achando esse carro muito... Muito... Muito devagar, entendeu? Tá achando ele ainda muito devagar. Não sei se é porque eu tô fazendo drift na subida também, né? Aí, ó. Nossa, mano. Ômegazão, rapaziada. Mais um raiz nas pistas. Chevetão e ômega. Ó. Tá meio pesado o carro, hein. Toma, rapaziada. Que que é isso, papai? Ó, já puxa aqui de novo. Opa. Quase pegou ali, hein. Faltou 5 centavos pra pegar ali na parede, hein. Toma, rapaziada. Chegando em grande estilo. Daquele jeito. Rapaziada, é isso, manos. Vamos encostar os carros aqui e vamos trocar uma ideia. Rapaziada, é isso aí, manos. Eu vou tirar a tarde aqui pra dar uma brincada com os meninos, né? Com a galera. E é isso, rapaziada. Vou encerrar o videozão por aqui. Só foi um jetzão mesmo. Dia de treino. Sabadão. Ou, sabadão não. Domingão, perdão. E é isso aí, rapaziada. Ó, deu uma desalinhada legal na frente do Chevette. Essa semana nós vamos fazer um corre aí com esse carro. Vamos ver o outro carro também. E é isso. Logo, logo. Que nem eu falei pra vocês. Vai ter uma competição aí. Um campeonato. E a gente vai ver como é que vai ser os resultados. Certo? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Muito obrigado por você ter deixado seu like. E se inscrevido no canal, beleza? Tamo junto. Até a próxima. Valeu, falou e fui!